Olá, bem-vindos a um vídeo caseiro sobre porquê que eu no Japão não posso sair de casa assim. Eu estou com calças de ganga, eventualmente colocaria um sapato ou um chinelo, estou com uma camisola que até é bonita e tem um padrão de flores, tenho o cabelo encaracolado, é a maneira normal do meu cabelo ser, tomei banho obviamente e estou cheirosa, mas eu não posso sair à rua assim. Porquê? Então neste vídeo quero-vos falar de uma coisa que eu também não vejo muito falarem na internet, que é os extraordinariamente altos padrões de estética que são os pratos das mulheres. Então, se uma mulher, qualquer idade a partir para aí dos 15 anos, dos 6 anos, sair à rua simplesmente assim, lavada, cheirosa, arrumada, isso não é suficiente. Eu teria que ter pelo menos maquilhagem ao nível dos olhos, eu teria que arranjar as minhas sobrancelhas e as minhas pestanas, teria que colocar um pouco de maquilhagem, mesmo que ela fosse subtil, eu teria que cobrir todo o tipo de manchas na pele ou sinais, eu tenho sinais naturais, eu teria que colocar um pouco de cor de rosa nos lábios, eu não poderia ter a cara assim, despida. Normalmente eu ponho simplesmente protetor solar, eventualmente algo hidratante, e isso não é suficiente. Outra coisa que me faz muita confusão é tudo o que tem a ver com cobertura da pele natural. Os mamíferos têm pelos, é normal, mas não é normal no Japão. No Japão as mulheres raspam a cara e os braços muito frequentemente. É absolutamente banal as mulheres rasparem a cara e os braços cotidianamente, todos os dias ou várias vezes por semana. Então isso é também expectável e exigido das outras mulheres que vivem no Japão, não só das japonesas. Já para não falar de outras partes do corpo que é mais convencional, que é mais normal, embora seja obviamente uma convenção social, e não é de maneira nenhuma indicador de que as pessoas não tenham o direito, a vontade de viverem abertamente o seu corpo na totalidade. Mas o Japão é muito, muito exigente. Reparem que eu tenho aqui brinquinhos, esse tipo de coisas, enfeites. Normalmente são os brincos e um colar subtil. Isto é o meu elástico do cabelo. O Japão é aceitável não usar muita coisa a enfeitar. Brincos, talvez uma coisa pequena, ou até nada, colar a mesma coisa. No Japão é aceitável não usar muitos enfeites, mas não é aceitável não ter o corpo preparado de uma certa maneira. É muito importante utilizar aromas, cheiros, que sejam suaves. Portanto, se as pessoas utilizarem perfume, desodorizante ou aftershave, tem que ser suave. Não pode ser um sabor muito forte. Sabor porquê? Porque alguns cheiros chamam-nos à nossa memória sabores. É verdade? Há cheiro de coco, abonilha, etc. Não. No Japão isso não é de bom tom. Por outro lado, o que tem a ver com a roupa? Eu também não poderia sair à rua no Japão assim, exceto, talvez, se eu fosse à Kombini. Mas provavelmente, mesmo assim, eu teria que pôr a maquilhagem e tudo mais. Porque eu vejo as outras mulheres sempre a fazerem isso. Mas é normal a rapariga estar arranjada de uma maneira mais feminina, mais bonequinha. Tudo o que tem a ver com a imagem das mulheres tem muita pressão no Japão. Então, todas as outras mulheres que eu conheço e que vivem ou já viveram no Japão falam disto, mas eu não vejo os homens a falarem disto. Eu acho que é um esforço de adaptação também, que se tem que ter em conta. Não é que não seja possível mandar isto tudo às ortigas, mas causa alguma tensão adicional, algum stress adicional, não se fazer as coisas da maneira como o resto da sociedade faz. Então, essa é uma das coisas que quem quer estar a viver permanentemente no Japão, de maneira prolongada, tem que ter em conta. Outras coisas engraçadas, nomeadamente pessoas que vêm do mundo latino e temos estes cabelos aqui com cachinhos ou caracóis e é tudo natural. Acordamos de manhã e está assim. Aliás, podemos alisar, mas alisar vai sempre ser uma coisa artificial. É que os japoneses vão sempre perguntar se isto é permanente. Em que salão de cabeleireiro é que se fez isto? E a gente vai dizer, não, acordei assim, o meu cabelo é assim, se eu alisar e puser produto e tal fica liso, mas isto é o normal. Não, eles não vão acreditar. Cores diferentes, eles sabem que sim, que existem vários tons de castanho, até olor, tudo bem. Mas a questão da... Mas é castanho, é escuro e é ondulado? Mas não é africano e é ondulado? Então, isso é difícil de encaixar. Mas pronto, isso é uma pergunta, não é propriamente chato, mas é uma pergunta que fazem muito. Pronto, o que é que vocês acharam destas coisas? Já sabiam? Querem saber mais? Querem que eu ponha aqui no canal a falar outras mulheres e mulheres que estão no Japão neste momento a falarem das suas struggles? Digam-me o que é que vocês acham. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso?